Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal Marketing Digital Efetivo. Meu nome é Moisés Santos e eu sou fundador dos treinamentos Ninjas Afiliados e Meios que Vende e Faculdade do Dinheiro. E nesse canal eu estou passando várias dicas e estratégias, tanto teóricas como práticas, sobre o mundo do marketing de afiliado. E no vídeo de hoje eu quero ensinar, falar um pouco sobre gatilhos mentais. Talvez você não saiba, mas os gatilhos mentais são estratégias poderosas para fazer com que a sua audiência, ela tome uma ação que, no caso, a compra de um produto ou serviço que você está recomendando. E no vídeo de hoje eu quero falar sobre um gatilho muito poderoso, é um dos que eu mais utilizo e que aumentam as minhas vendas de uma forma extraordinária. Esse gatilho mental é chamado de gatilho da escassez. Como é que funciona o gatilho da escassez e porque muitas pessoas têm aplicado esse gatilho e algumas até têm exagerado colocando mentira no meio do gatilho da escassez. E isso eu não recomendo que você faça. Então, nesse vídeo eu vou falar para você como funciona o gatilho da escassez e como não aplicar mentira dentro desse gatilho. Inclusive eu vou até falar sobre alguns pontos onde as pessoas utilizam muita mentira e querem dizer que é escassez, mas não é escassez. O gatilho da escassez, ele é utilizado para você fazer um pico de venda que se você não utilizasse esse gatilho você não faria. Como é que funciona o gatilho da escassez aplicado na prática da forma correta? Você está lançando um produto no mercado e esse produto ele vai ter um período de tempo. Ou seja, o carrinho vai ficar aberto somente por um período de tempo. Digamos que vai ser sete dias o lançamento do seu produto. Durante sete dias você vai poder vender e as pessoas só vão poder comprar o seu produto dentro desses sete dias. Então você já está aplicando uma escassez que é um período curto onde as pessoas que quiserem comprar vai ter somente esses sete dias. Ela não vai poder deixar para comprar daqui a duas semanas, daqui a um mês. Se ela fizer isso, ela vai ficar de fora. Então você vai aproveitar isso e vai expor para a sua audiência informando o vídeo e também nos e-mails que vai aumentar bastante as suas vendas. Quando você manda o e-mail geralmente você no vídeo de vendas no último vídeo de vendas isso dependendo de se você vai criar vídeos de CPL o pré-lançamento o pré-lançamento aonde nesses vídeos vai ter uma série de três vídeos e o último vídeo que é o quarto vai ser um vídeo de vendas aonde você vai colocar toda a escassez nesse último vídeo inclusive dizendo olha, esse vídeo ele não vai ficar no ar por muito tempo você tem até X dia para comprar esse produto ou você vai ficar de fora então você está deixando claro que realmente existe uma urgência existe uma escassez e as pessoas vão ter que tomar ação naquele momento a forma errada que as pessoas alguns empreendedores estão utilizando a escassez é o seguinte cria um produto eu vou falar sobre um produto de estria sobre estrias que está lá na plataforma Monetize aonde no vídeo a dona do produto ela diz que por estar revelando esses segredos algumas empresas e algumas pessoas estão tipo querendo processar ela que ela está correndo perigo e o vídeo não vai ficar por muito tempo no ar a qualquer momento o vídeo pode ser retirado então compre agora bom isso é uma baita de uma mentira não tem nenhuma empresa querendo processar ela não está correndo perigo nenhum ela está tentando utilizar a escassez mas isso não é escassez isso é uma mentira de uma forma descarada e essa pessoa é a única que está aplicando esse tipo de mentira achando que é escassez não, não é existe vários empreendedores em outros nichos como no nicho de importação no próprio nicho de ganhar dinheiro e assim sucessivamente uma forma honesta de você aplicar a escassez é essa que eu acabei de falar que é só vai ser 7 dias no último dia é onde você vai ter um pico elevado de vendas porque você vai mandar cerca de 3 a 4 e meio de manhã logo cedo você vai mandar um e-mail dizendo falta menos de 24 horas isso é o título e você vai criar o corpo do e-mail informando olha o carrinho foi aberto tal dia e esse treinamento é um treinamento onde eu quero ter um contato mais próximo com os meus alunos e se você deixar para comprar mais tarde você vai ficar de fora porque hoje o carrinho vai vai ser fechado ninguém mais vai poder entrar só pode comprar até as meia noite passou de meia noite você não vai mais poder comprar você vai ficar de fora e eu não sei quando eu vou abrir novas vagas isso se realmente você não souber mas geralmente as pessoas dizem eu não sei quando eu vou abrir novas vagas aí as pessoas vão e compram aí com 7 dias ele abre o carrinho ah, mas ele não sabia ele sabia que iria abrir com 7 dias porque já faz parte da estratégia do lançamento então as pessoas compram não é o correto não é o correto você utilizar isso esse gatilho desta maneira mas ainda é uma forma tolerável por quê? porque você vai dar um tempo para você poder abrir o carrinho mas não seria muito mais bonito você chegar e dizer olha o carrinho ele vai ser fechado hoje e eu não sei se vou abrir daqui a 7 dias talvez eu abra daqui a 7 dias talvez eu não abra isso aí você está em cima do mundo você não está mentindo ou você pode dizer olha as vagas irão encerrar hoje às 0 horas e eu só vou abrir o carrinho daqui a 3 meses daqui a 6 meses ou daqui a 1 ano mas não as pessoas dizem ah eu não sei quando eu vou abrir novas vagas aí daqui a 3 meses abre novamente o carrinho para vender porque faz parte da estratégia então essas pessoas elas acabam mentindo para a sua audiência e isso não é nada legal mas se você quer aplicar a escassez da forma correta ah Moisés mas eu não tenho um produto eu sou um afiliado como eu posso utilizar a escassez da mesma forma que o produtor utiliza você está promovendo você vai passar as mesmas informações olha o produto abre tal dia e vai fechar hoje a tal hora você só tem até a meia noite e isso você mandou e-mail pela manhã quando for a tarde você manda outro e-mail digamos que umas 3 4 horas da tarde você manda outro e-mail dizendo olha falta falta apenas 6 horas falta apenas 5 horas falta apenas 7 horas para o carrinho fechar 9 horas às 21 horas você manda outro e-mail dizendo olha falta apenas 3 horas para o carrinho encerrar então clique aqui nesse link agora e venha fazer parte dessa oportunidade compre esse produto e você vai ainda levar de bônus tudo isso aqui e você vai listar fazer uma lista de todos os bônus que você vai oferecer para quem comprar através do seu link nossa isso aumenta bastante as vendas eu lembro que estava tendo uma competição sobre um tema era chamado de tema convention WP do Jair Ribeiro e era uma competição onde tinha dezenas de afiliados promovendo vários afiliados e nessa promoção que o tema estava dando existia um tempo para terminar e no último dia eu lembro que eu estava entre o terceiro e o segundo aí eu subia para o primeiro e descia novamente para o terceiro estava bem concorrida esta disputa estava mais disputada entre eu Fábio Vasconcelos e a Karine Otto e no último dia eu ofereci um bônus e esse bônus ele tinha um valor mais elevado do que o produto que eu estava promovendo no caso era um tema onde se não me engano custava 97 reais na promoção e eu ofereci um produto como bônus que valia mais de 300 reais e a consequência foi que eu fiz várias vendas se não me engano eu finalizei com cerca de 30 ou foi 31 vendas eu ganhei mais de 1500 se não me falha a memória e ainda um iPod 9 se não me engano está até aqui exato ainda ainda ganhei esse brinquedinho aqui como se pode ver ganhei como como prêmio para o seu top 1 de vendas porque eu utilizei a escassez que estava já perto de fechar o carrinho e eu também utilizei o bônus para agregar mais valor e fazer com que as pessoas comprassem através da minha indicação e isso foi cheque marco então duas coisas que você pode fazer para aumentar as suas vendas tanto como produtor como afiliado é utilizar a escassez e também utilizar bônus você pode utilizar a escassez no seu bônus e não no produto por exemplo um produto que está em perpétuo ele vai permanecer com o carrinho aberto durante o ano inteiro ele não tem na mente ah tal dia eu vou fechar não o carrinho vai ficar aberto mas você pode fazer um pico de vendas através da escassez em um bônus você tem um bônus que é um bônus valioso e que vai agregar muito valor a sua audiência então o que é que você faz olha quem comprar esse produto que eu estou promovendo até tal dia vai levar esse bônus aqui e desta forma você está aplicando escassez mesmo você não sendo produtor você apenas sendo afiliado mas você está promovendo produto de terceiro e você está dando um bônus e esse bônus você está utilizando a escassez olha esse bônus é só para quem comprar até tal dia e aí você pode aplicar essa escassez através dos e-mails tipo no último dia você mandar os quatro e-mails de manhã pode mandar as duas às 14 horas ou às 15 horas você pode mandar às 17 horas você pode mandar às 21 horas e você pode mandar perto da meia-noite quando for às 23 horas você manda olha falta apenas uma hora ou falta menos de uma hora para você deixar de ganhar esse bônus você deixar de ter acesso a todos esses bônus eu estou dizendo um bônus mas você pode dar mais de um bônus e você vai com isso fazer muitas vendas tudo isso porque não somente por causa do bônus mas principalmente por causa da escassez por que a escassez porque muitas pessoas diziam ah eu posso deixar para comprar semana que vem ou daqui ao mês final do mês quando eu receber dinheiro mas pela escassez que você está cuidando vai ser só até hoje ou durante esses três dias ou está no último dia vai ser até hoje as pessoas elas não vão perder a sua oportunidade e elas vão comprar o produto que você está recomendando então é assim que eu faço muitas vendas quando eu estou promovendo um produto quando eu estou dentro de um lançamento eu pego um treinamento que eu tenho é um bônus que eu crio e eu ofereço e isso faz com que eu faça muitas vendas e isso é checkmark se você aplicar a escassez dentro dos seus arquivos é dentro dos seus vídeos mas é como aplicar dentro dos arquivos da mesma forma se colocar você cria o seu artigo promovendo o produto e você oferece olha as 40 primeiras pessoas que adquirirem através do meu link vai ter acesso a esses bônus aqui vai ter acesso a essa sacada que eu vou passar e nos vídeos da mesma forma você só vê um vídeo com o youtube com a sua escassez e esse vídeo ele vai ficar lá durante muito tempo e você pode fazer muitas vendas então espero que você tenha gostado desse vídeo se gostou clica em gostei se não gostou também pode clicar em não gostei não vou me ofender é a sua opinião que vale eu espero que eu tenha te ajudado com esse vídeo que esse vídeo tenha sido de grande valia para você e se foi de grande valia para você eu peço que você compartilhe ele no facebook para que ele possa também ajudar outras pessoas que estão precisando aumentar as vendas ou fazer as suas primeiras vendas qualquer dúvida ou sugestão de vídeos deixa aqui por baixo e eu vou estar acatando a sua sugestão e provavelmente criando um vídeo mais a frente então aqui é o Moisés Santos forte abraço e não se esqueça de se cadastrar aqui no canal se você ainda não é cadastrado tchau tchau tchau